Bora aqui pra primeira outra passagem, com o rodotrem e tudo mais Tudo certo E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje galera, com mais um vídeo aqui no Heavy Truck Simulator Um joguinho muito top aqui pra celular Android, também iOS E dessa vez aqui na nova versão, a 1.880 Com esse novo caminhão adicionado, olha só que bacana O novo Actros Como ele é bem potente né cara, ele é 6x4 também, trucado aqui atrás Eu resolvi tá puxando aqui com ele e o rodotrem O Bicaçamba Olha só que bacana No caso aqui ficou 9 eixos né E eu estou aqui nessa empresa já carregado, próximo ao Araxá E vou tá seguido aí carregado pra Belo Horizonte Chegando lá a gente descarrega e fatura a grana do frete hein Então se bora entrar aqui pra dentro do truque E tá abastecendo naquele posto ali né Antes de seguir viagem E já era Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo Se vocês gostaram, deixa aquele joinha Pois é muito importante pro canal Não se esqueça aí de fazer parte da família Se inscrevendo também Tá ativando aí o sininho de notificação E tamo junto hein, vamo que vamo Espero que vocês gostem aqui do vídeo Com certeza vai tá bem bacana né Começando aqui o dia 5h55 da manhã Eita louco Esqueci que era pra abastecer né Quase que fui lá pra cama Agora sim, tudo certo Vamo que vamo Jogando aqui usando o volante G27 A versão que eu estou jogando aqui é uma versão feita pra PC Beleza Ela não é feita pra Android Só que ela é exclusiva aí pra criador de conteúdos Devido a pirataria e tudo mais Mas é a mesma coisa do Android Beleza A mesma coisa do celular Só que porém é pro computador né Achei que tivesse limpa aqui a pista Agora acho que dá pra ir Olha só que bacana Como articula É bem real Então simbora aí pra BH Como esse caminhão aqui tem 12 marchas Então é necessário usar aí uma transferência de caixa né E eu uso esse botão aqui da manopla Que é a manopla da Scania Eu faço o mesmo esquema que eu faço aí com o Eurotrux Militar 2 Pra quem acompanha aí o canal vai saber como eu faço né Eu uso aqui esses dois botões aqui da manopla Como se fosse na realidade Pra transferir a caixa Pois caminhão assim sempre tem muitas marchas né Então não tem como fazer Passar a marcha aqui como se fosse um carro Então é só transferir Voltar tudo de novo E já era E olha só que trechinho aqui bacana hein Faz tempo que eu não rodo por aqui velho Tem muito tempo hein Agora com o tanque cheio Agora sim é só assurarar de acordo Se vocês querem hein galerinha Que eu faça mais vídeos aqui de Rave Truck Simulator É só vocês deixarem nos comentários beleza Também deixar aquele joinha Que assim eu vou saber que vocês gostaram E que querem mais vídeos né Se vocês quiserem também Eu posso começar aí uma nova série aqui no canal de Rave Truck Começando com o truquinho ali mais barato né Mais ruinzinho E aumentando aí minha carreira Então se vocês querem aí uma série aqui de Rave Truck no canal É só deixar nos comentários Que assim que der Vou fazendo aos poucos Bora aqui pra primeira outra passagem Com o rodotrem e tudo mais Tudo certo Olha só como a carretinha ela balança cara Isso aí é louco Olha só a quebra de asa Desse jeito aí vai acabar com todos os pneus da carretinha lá né Chega na hora de entregar a carga lá na empresa Não tem mais pneu na carreta Agora sim pista duplicada Agora a viagem rende bem mais né E se embora pra BH Capital mineira E se embora ver aqui se o Actros tem pressão Aqui no rodotrem Que é uma carga super pesada Subidinha aqui um pouco forte Voltar uma décima e já era Eita loucura Olha só como balança Só nas quebradinhas de asa Bora talhar aqui a curva hein Bora fazer a milhão E chegamos aqui já em BH hein Olha só Bem pertinho a cidade né Achei que fosse mais longe Chegando aqui na empresa Só descarregar aqui já era Bora apenas tentar aqui manobrar esse rodotrem Coisa que é muito difícil fazer né Olha só já errei a manobra Já errei cara Nem adianta tentar novamente Bora dar um balão novamente Eita lasqueira Será que passa Será que agora vai Pela lógica aqui né Era só dar ré Só que agora aqui tá a coisa Olha só Embanana toda Olha só Olha só Dei uma pequena rézinha aqui Mas ficou super torto né Olha só Apesar de tá todo torto aqui Ainda deu certo Vinha tentar outra manobra Mas já que deu certo Então já era O valor do frete aqui Era 13.221 reais E faturamos aqui Devido a alguns danos Ali na carga né Faturamos 12.830 reais Mas tá valendo E 1.333 de experiência Show Show de bola Olha só Manobrar esse aqui Não dá certo pra mim não hein Tem que treinar muito ainda E eu jogo pouco né Rave Truck Simulator Ainda mais com Rodotrain Mas é isso aí Tá valendo Ao menos tentamos né Isso é o que importa Mas então é isso aí galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo De Rave Truck Simulator Aqui mostrando essa nova atualização Que teve A 1.880 Eu espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele joinha Que é muito importante pro canal Não se esqueça de se inscrever Que tá deixando aí sugestões De vocês também Beleza Que é muito importante pro canal De quais caminhões Eu devo tá pegando Aqui no Rave Truck Simulator Se eu devo tá começando Também uma série real Aqui no Rave Truck Começando do zero E tudo mais E é isso aí Espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Falou Abraço E é isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.